O Conto de Fadas Mas tinha certeza, que nada eu era pra ela Mas tinha certeza, que nada eu era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu, logo o amor, com ele foi viver Se eu fosse o capinteiro, você princesa Que eu sem dinheiro, e você com a torreza Diga meu benzinho, que você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria O Conto de Fadas E um capinteiro, sozinho e sem nada Também sem dinheiro, amava a princesa Carro mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada eu era pra ela Mas tinha certeza, que nada eu era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu, logo o amor, com ele foi viver Se eu fosse o capinteiro, e você princesa E eu sem dinheiro, e você com a torreza Isso é tudo ao vivo